Nesta última quinta-feira, dia 21, por volta das 15 horas, dois menores com as iniciais AVA de 13 anos e EVA de 12, furtaram no interior de um carro estacionado na Avenida Centro-Oeste, no centro da cidade. Uma bolsa com todos os documentos, dinheiro, celular, corrente de ouro e outros objetos. A vítima foi até a Delegacia Municipal registrar a ocorrência. E a polícia militar fez busca pela cidade e encontrou os objetos na casa dos menores. A vítima não quis se identificar. Eu estacionei o carro ali perto do Super Simples e deixei minha bolsa, porque eu fui na loja ao lado, e quando eu cheguei, a porta do carro estava aberta. Levaram o que, senhor? A minha carteira, com dinheiro, documento do carro, da moto, corrente de ouro, anel. Aí você avisou a polícia, a polícia foi atrás aí? É, eu fui lá na Delegacia da Civil e aí a militar chegou lá. Aí recuperou todas as coisas aí? Sim, graças a Deus e a polícia. E se não? Se não, não tinha recuperado. Celular também? Celular também, celular de R$ 800. Você disse que o celular foi na casa de um deles? Foi, o celular e a joia. O policial fala com tristeza ver crianças já partindo o rumo da criminalidade, que começa assim, fazendo os pequenos furtos. Dois menores, um de 12 ou de 13, furtaram a bolsa da vítima, tendo algumas joias e algum dinheiro que ainda não foi recuperado. A polícia civil pediu apoio nosso, a gente deslocamos até a residência de um deles, onde encontramos lá os produtos de furto aí. A gente fica muito triste lá, porque esses meninos tiveram a oportunidade de fazer o curso do PROERG, que a faixa etária do curso do PROERG é de 10 e 11 anos. Esse já tem 12 e 13 anos. Então, a escola já lançou esse programa chamado aceleração. A tristeza é muito grande ver uns meninos desse tamanho, dessa idade, já entrando no mundo do crime. É difícil, né? É difícil, muito difícil para nós, que estamos indo dia a dia na rua. Agora, qual o procedimento vai ser feito com esses meninos? A gente vai entregar os dois para o Conselho Tutelar e caminhar eles, estando com o pessoal do Conselho Tutelar para a Delegacia Judiciária Civil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto